Há muitos anos que passo bailes e já toquei em tanto lugar É sempre igual quando chego, dizem, a malta nova hoje vai dançar Mas a experiência aqui do Aginha diz que não é bem assim A malta nova acha rápido como a flor que se vê no jardim E quando chega o horário e o beijo que tem razão A malta nova arreia logo, os mais velhos vão até à exaustão Venha cinquenta, sessenta, seta, a malta aglenta A malta aglenta, venha cinquenta, sessenta, a malta aglenta, aglenta sem parar Venha cinquenta, sessenta